Fala galera, bem-vinda ao nosso canal. Bom dia a todos, uma ótima quinta-feira com muita paz, saúde e prosperidade. Vamos chegar ao final de semana sem jogo do Botafogo, mas a gente vai deixar vocês informados de tudo que acontece aqui no futebol do Botafogo. Qualquer informação nova a gente corre e informa para vocês. Então vamos lá, só lembrando, o Botafogo joga com quarta-feira contra o Goiás fora de casa e só na outra semana, porque essa semana tem amistosos da seleção. Ninguém vai vender amistosos da seleção, mas mesmo assim paralisou. Por um lado é bom que não perde o gatito, mesmo na seleção é data FIFA, não perde por bastante tempo. E a gente vai ter a estreia do Lucas Ferri, vamos ver como ele vai sair. Mas o assunto principal é 89 jogadores no radar do Alessandro Brito, que vai captar de um reforço sul-americano. É algo que eu já vinha falando aqui há muito tempo no canal, reforço sul-americano. Aqui na América a moeda do Brasil é mais forte, então isso se torna muito mais acessível a contratação desses jogadores. Tem alguns jogadores como Cristaldo, eu até me confundi lá no de Fogo Corte, que eu pensava que era aquele atacante do Palmeiras, já experiente, mas não, é um jovem argentino. Tem o Morreda, que sempre está na lista, tem o Raize, tem o Barco, Ezequiel Barco, tem uma lista bem bacana. Eu não vou lembrar o nome de todos os jogadores aqui, depois vocês me seguem lá no Instagram, me mandem que eu vou colocar para vocês. Quem trouxe esses jogadores foi o Jota Cavaltante lá no seu Twitter, eu passo lá os nomes que ele colocou e eu passo para vocês. E é 89 jogadores, 89 jogadores argentinos, não uruguaios, não paraguaio, mas argentinos, preferência aí pelos reforços argentinos. Lembrando que o auxiliar do Luiz Castro foi na Argentina, estava lá no estádio do Boca Juniors acompanhando o jogo e dentro desses reforços pode pintar algum desses nomes. Eu não vou lembrar de todos, poderia estar falando aqui de cabeça, mas eu não vou lembrar porque não é um nome fácil de se memorizar, mas vou deixar para vocês me seguirem lá no Instagram, ou no Facebook, ou no Twitter e eu passo a lista para você ir lá completa. E é isso, como eu vinha falando, o canal de fogo sempre está trazendo reforços sul-americanos, reforços sul-americanos. Então, para a temporada 2023, que é local, lembrando, outubro está chegando aí, só vai ter outubro e novembro, depois vai parar para a Copa do Mundo, e nem vai ser o novembro todo, porque a gente sabe que a Copa do Mundo é dia 15, dia 16, então tem muita novidade de contratações quando a janela parar, e a gente vai ver onde o Botafogo vai parar na tabela de classificação, então é super importante você se inscrever aqui no canal, porque quando sai um assunto, a gente já corre e já informa para vocês. Valeu galera, estamos juntos, um beijo grande no coração de todos, sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal, sem vocês, nada disso estaria acontecendo. Beijo, uma ótima quinta-feira, com muita paz, saúde e prosperidade, e Deus abençoe a vida de cada um. Tamo junto e se inscrevam aqui no canal de fogo, no canal torcedor, no canal que vai representar vocês. Abraço, fui, valeu!